Eu, Gel Gomes, estou aqui neste comercial de Limpol para identificar os quatro novos elementos que precisam estar na sua cozinha. Limpol Gel rende três vezes mais. Eu disse três vezes mais que os detergentes comuns. É só passar um pouquinho na esponja e acabar de uma vez por todas com a sujeira que aí está. Gil! Gel! Limpol Gel não esbanja na esponja.